Quais são os salários dos maiores jogadores da seleção? Sim, esse vídeo é uma boa justificativa para você pedir aumento no seu trabalho. Alô, chefe? Provavelmente isso não é uma surpresa, mas o jogador que mais recebe é o Neymar, atacante do PSG. O valor do contrato não é divulgado, mas segundo estimativas, ele fatura cerca de 391 milhões de reais em salário e bônus por ano, sem contar o dinheiro de campanhas e patrocínios. Depois dele, temos Gabriel Jesus, do Arsenal, que recebe por ano uma quantia próxima a 89 milhões de reais. Casimiro e Anthony, do Manchester United, ganham respectivamente 100 milhões e 57 milhões de reais. E Vini Jr. tem um novo salário estimado em 55,5 milhões de reais, segundo sites especializados.